Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal Osmar Cola e olha aí, trazendo mais um vídeo e esse vídeo aqui é bem legal, muito bacana para você que deseja ganhar uma renda extra está em casa, está querendo ver videozinhos, está assistindo que todo mundo sempre acaba vendo vídeo está aí sem fazer nada, acaba começando a olhar vídeo com o seu celular e esse vídeo aqui eu vou mostrar para você como que você vai fazer para ganhar uns tindinhos aí vendo vídeo é isso aí, você vai acessar um aplicativo que você vai ganhar uma renda, uma renda extra um valor bom, para algumas pessoas pode ser bom, para outras não, mas como é que eu posso dizer todo dinheiro, toda verba que entra é sempre bem-vinda, assim pelo menos eu penso e se você pensa assim também, então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar agora como que você recebe valores assistindo vídeos Vou mostrar agora para você então o aplicativo aqui e olha só, vou já pegando meu celular aqui para gravar e se você tem interesse em marketing digital, redes sociais, renda extra, então te inscreve aí no canal, tá? Se inscreve aí no canal, eu digo para você se inscrever no canal porque é o seguinte, cada vez tem vídeo novo outras dicas para você ganhar aí, renda extra, aprender alguma coisa em marketing digital e também até conhecer programas aí que ajudam a vender na internet então se você tem interesse nisso, você tem que se inscrever e ativar as notificações não esquece de ativar as notificações, senão o YouTube não te notifica e não mostra os vídeos novos que saiam no canal, tá? Então não adianta nada então se inscreve e aplica aí, clica aí no sininho lá para ativar as notificações e claro, deixa um like que o YouTube percebe que você gosta desse tipo de vídeo e sempre vai mostrar para você esse tipo de vídeo do qual estou falando agora, tá? Olha aí pessoal, meu celular já está aí do lado, está gravando e vamos lá direto para o aplicativo para eu mostrar para vocês que é qual vamos lá, eu estou com um monte de aplicativo aqui aqui, cheguei nele aqui, é esse aqui mesmo pessoal, o Kawai, tá? vou só abaixar o som aqui para não ter direitos autorais com o YouTube aqui em cima pessoal, vocês podem perceber aqui, eu já vou clicar aqui que tem recompensa olha só que bacana aí eu já, ó, receber, clica aqui em receber todo e qualquer vídeo que você acaba assistindo, você sempre começa a ganhar recompensas, tá? então olha só, pode clicar em mais, ó, tem várias recompensas podem ver aqui que já tem um valor aqui, né? eu instalei ontem um aplicativo, já recebi aqui um valor e tenho mais esses Kawaii Golds, tá? aqui eu também posso fazer o que? clicando neles, eu posso depois clicar em resgatar olha aqui, ó, se eu clicar em resgatar isso tudo se torna valores em reais porque eu acabo, isso aqui é só assistindo o vídeo e é isso que eu acabo assistindo muito pouco, tá? e realmente aqui já seria quase um real que eu teria para receber aqui, ó tá? trocando esses 5.300 Kawaii Golds que eu ganhei vendo alguns vídeos, tá? que eu ganhei alguns vídeos, eu só clico em resgatar isso aqui já vira reais que sobe para mim, tá? mas agora é o seguinte, olha só algumas formas que você pode ganhar utilizando aqui, ó, vendo vídeos, tá? você acaba vendo os vídeos aqui, ó, vai rolando vai assistindo os vídeos aqui, ó que você já começa ele vai marcando lá 1 de 2 ele vai marcando aqui para ti e você vai conseguir ganhando mais, ó, aqui, ó recompensas de check-in, ó clica aqui, ó, toda hora que você vai vendo o vídeo, pessoal vai tendo mais recompensas que você vai ganhar aqui, ó aqui, ó, publica um vídeo e tal tem aqui, tem aqui, é bônus por tempo limitado também, ó, aqui, ó e olha só que bacana uma forma bem legal para que você pode ganhar um valor extra é convidando amigos exatamente e você deve ter um montão de amigos na tua agenda do celular e olha só R$12,00, você vai receber R$12,00, você e a outra pessoa também recebe um valor, tá? então, olha aqui, recebe um valor para você simplesmente criar um cadastro aqui no Kawai então você vai copiar esse link aqui, ó se você não tem o aplicativo ainda do Kawai, eu vou deixar esse código aqui embaixo eu vou deixar ali o link do Kawai para você baixar e já ativar com o código aqui para que você ganhe claro, eu vou ganhar? claro que vou vou ganhar também mas você também vai ganhar claro, com certeza e depois que você tiver aí o seu aplicativo porque isso que é bacana ambas as partes ganham isso é muito bom e depois que você está com o teu aplicativo instalado ali você simplesmente vem ali copia o código e envia para todos os seus amigos olha só R$12,00 vou fazer uma continha aqui, ó pessoal, olha só vamos fazer uma continha aqui, ó se você convidar cinco amigos cinco amigos aí recebendo R$12,00 e cada um aí vai te dar aí quase vai te dar aí R$60,00 e poucos reais R$60,00 para que você ganhe no dia e com 30 dias você ganhando esses R$60,00 você vai ter aí teria uma renda de R$1.800,00 por mês é bom ou não é bom? pensa aí então, olha só cinco amigos eu tenho certeza que na tua agenda do teu telefone tem uns 500 ou mais mil amigos monte que tu pode pegar copiar esse link e começar a divulgar para todos os seus amigos para ganhar para fazer com que eles que eles entrem aí que eles façam o cadastro na plataforma e ativem o seu código para você ganhar e ele também ganha tá? ele ganha e você ganha então é uma troca muito justa muito legal tá? todos ganham esse valor então é muito bom pessoal esse aplicativo aqui é muito interessante olha eu passei muito tempo despercebido eu já tive outras oportunidades de baixar o aplicativo e eu acabei deixando né? deixei e perdi e ganhei dinheiro então olha só tá passando um videozinho aqui ó você clica aqui ó vai sempre ter compensas aqui para você tá? então é importante pessoal que você olha aqui vai acessando vai assistindo vídeos e você vai ganhando Kawaii Golds olha assim já tá escrito lá quanto mais vídeos você fica assistindo mais você vai ganhar tá? você vai depois toda vez vai aparecer esse simbolozinho para você aí em cima tá? você vai clicar em cima dele aqui ó olha aí e simplesmente você vem aqui clica aqui em Kawaii Golds e faz esse resgate para o teu valor e salva e recebe outra coisa coisa melhor ainda coisa boa você salva saca tudo em pix recebe tudo em valor pix aí na hora cai direto na tua conta é show de bola então olha só esse aqui é um aplicativo que você recebe valores assistindo vídeos tá? e também indicando para amigos então eu vou deixar agora na descrição do vídeo esse aplicativo aqui o link vai estar aqui embaixo na descrição corre lá já ativa e começa a faturar e divulgar tá bom? beleza? eu espero sério de coração que você tenha gostado dessa dica aí não perde essa oportunidade claro às vezes você deve estar pensando assim não vou ficar rico com tudo isso aqui mas gente já cheguei a ver pessoas aí que fizeram 9 mil no mês fazendo isso daí tá? então assim às vezes tu não custa nada tu acreditar e fazer com que isso aconteça tenho certeza que você vai faz assim ó faz um teste faz um teste pega aí baixa ele coloca baixa aí ativa o código no teu celular baixa e você vai ver lá que entrou um valor pra ti também você vai ver que entrou e se você ver que entrou esse valor pra ti aí você vai ver que realmente tudo é real e você vai fazer o que? vai se empenhar e convidar muito mais gente pra você ganhar cada vez mais certo? então sucesso aí pra vocês agradecido que você assistiu o vídeo até agora e logo mais já você como inscrito vou trazer mais dicas de renda extra tá? então fica ligado e até o próximo vídeo grande abraço tchau 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 tchau